Puxa meu patrão, ué chicota, chicota Manda um forte abraço ao DJ Amadeus de Montaegipe Tamo junto irmão, chicota, chicota Eu não vivo alto, não fumo cigarro Eu não amanheço em alta as madrugadas Eu não tenho tempo com coisas erradas Só quero ficar com você amada Se você pensasse nessas coisas todas Você não feria meu coração danada Dava mais valor, esse meu amor Só ia ficar comigo e mais nada Eu já te falei, tudo que pensei Sobre o nosso caso Você vai ouvir, vai se decidir Fica do meu lado Você vai ouvir, vai se decidir Fica do meu lado Alô Maria José, essa é a mãe do Rodrigo Silva Ela que me passou essa letra aqui Olha a chicota, chicota, chicota Eu não bebo álcool, não fumo cigarro Eu não amanheço em alta as madrugadas Eu não perco tempo com coisas erradas Eu não perco tempo com coisas erradas Só quero ficar com você amada Se você pensasse nessas coisas todas Você não feria meu coração danada Dava mais valor Dava mais valor, esse meu amor Só ia ficar comigo e mais nada Eu já te falei, tudo que pensei Sobre o nosso caso Você vai ouvir, vai se decidir Fica do meu lado Você vai ouvir Você vai ouvir, vai se decidir Fica do meu lado 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 Dois pra cá E vamos nós Uma coisa louca no meu coração Embarra de meu peito com estresse e paixão Quando eu te vejo Pedindo chamego Fico sem controle E o povo a temer Então eu me pego outra vez Sou bem-me, sabe você E você vê Me ama Me joga na cama Faz de me perder Me acorda outra vez Com um beijo e a língua na boca Vem me arranhando Me tirando a roupa Eu fico feito um menino Sentindo seu cheiro Um lençol moiado No chão dos travesseiros Um lençol moiado No chão dos travesseiros E pra cantar comigo No chão dos travesseiros No chão dos travesseiros No chão dos travesseiros No chão dos travesseiros E pra cantar comigo Vem me tirando Vem me tirando a roupa Eu fico feito um menino Sentindo seu cheiro Um lençol moiado No chão dos travesseiros No chão dos travesseiros No chão dos travesseiros No chão dos travesseiros Valeu, Rodrigão! Tudo junto, seu brother! Aumenta o som do carro E bota a galera pra dançar, meu patrão! Puxa, meu patrão Jornou Bahia na guitarra E a menina é diferente Segura que eu quero ver, meu irmão! E para contratar o Rodrigo Silva É só ligar na empresa do Rodrigo Silva 3899657625 O amor de primavera Não termina no verão No trono ele floresce No inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil E esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Ouxa, Junta, Ei! O Urou, òo, òo, òo... Oh, Jornará? É diferente, meu irmão Quando chicota, chicota, chicota Segura que eu quero ver Minência Rodrigo Silva Coração que sai vencido Cláudio sempre tem razão Mas a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é como o rio É a luz da escuridão Já de volta alegria Aonde existe solidão Já de volta alegria Aonde existe solidão Oh, 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 oh Oh, 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 ah, ah, ah Ô, oh, 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 ah, ah, ah Rodrigo Silva-Viva é diferente, vim E essa é a guitarra do João do Bahia Pitão Michote Chicota, chicota, chicota Quero mandar um forte abraço ao meu amigo Elson Palmeira Lá de Lontra, Supermercado Palmeiras O Zé Rodrigo Silva Alvim, meu irmão O rapaz com sua viola vem chegando do interior Com chapéu de boiadeiro e traje de labrador Em um prédio em São Paulo, entrou num alevador Também entrou uma moça igual um buquê de flor Achando a moça tão bela O rapaz falou pra ela Quero ser o seu amor Chicota, chicota, chicota Pitão Michote A moça respondeu com um gesto indelicado Para mim você não passa de um midim conformado Você como a sabiola é um caipira atrasado Não tem onde cair morto e quer ser meu namorado Só traço com gente nobre Você é um rapaz tão pobre Não namoro, pé rapado Chicota, chicota, chicota Rodrigo Silva Alvim O rapaz muito educado Eu vi tão difícil pra domina Ando com essa viola Pra cumprir a minha cina Mas sou muito caprichoso Só tenho prédio de esquina Para mim você não passa de uma falsa grafina Onde mora não é seu Esse prédio aqui é meu Você é minha inquilina Dois pra lá Dois pra cá E vamos nós Me chamo como quiser De caipira ou de rossê Esse chapéu representa O troféu dos boiadeiros No lago dessa viola Porque sou um prazer Atrasou seu aluguel Vim receber meu dinheiro Cumpra melhor seu dever Sinta orgulho de ser E com o linda de ter cadeiro Dois pra lá Dois pra cá Grava aí Juba Rodrigues As vezes fico pensando Só a estrada do amor Que não faz você voltar Cada 24 horas Nasce sol e nasce lua Só meu dia é diferente Nasce só saudade sua Olha chicota Chicota, chicota, chicota Rodrigo Silva Ao vivo é diferente Paixão enquanto tem fogo Queimando Queimando Se feito mel Fumaça vai desenhando Dois corações pelo céu Nossa paixão foi assim Sentimento que queimou Até se acabar em cinza Até se acabar em cinza Apagando o nosso amor Toda estrada que eu conheço Toda estrada que eu conheço Vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor Que não faz você voltar Cada 24 horas Nasce sol e nasce lua Só meu dia é diferente Nasce só saudade sua Eu falei que ia ser diferente Mas não Segura que eu quero ver Chicota, chicota, chicota Joino Bahia na guitarra Minha é diferente Eu pedi pra parar, parou Rodrigo Silva Eu tô ao vivo E esse aqui é do meu parceiro Jesus, o rei do chote Como chote Valeu, irmão, tá o João Chicota, chicota Deus, eu tô sofrendo calado Minha mulher me deixou Tem outro homem a seu lado Deus, ela é minha vida Tô na estrada perdida Tenho esperança que ela possa voltar Eu só fico Só sofrendo na cidade Você é minha outra metade Não podemos separar Volte amor Volte amor, volte pra cuidar do que é seu Somos Julieta e Romeu Não podemos separar Volte amor, volte pra cuidar do que é seu Somos Julieta e Romeu Não podemos separar Não podemos separar Então me chora, chicota, chicota, chicota Rodrigo Silva Rodrigo Silva Rodrigo Silva Liu Deus, eu tô sofrendo calado Minha mulher me deixou Tem outro homem a seu lado Deus, ela é minha vida Tô na estrada perdida Tenho esperança que ela possa voltar Eu só fico, só sofrendo na cidade Você é minha outra metade Tenho esperança que está chegando ao fim Volte amor, volte pra cuidar do que é seu Somos Julieta e Romeu Não podemos separar Volte amor, volte pra cuidar do que é seu Somos Julieta e Romeu Não podemos separar Volte amor, volte pra cuidar do que é seu Somos Julieta e Romeu Não podemos separar Volte amor, volte pra cuidar do que é seu Somos Julieta e Romeu Não podemos separar E essa é do meu patrão Jazz O Rei do Choque Tamo junto, meu irmão Alô meu amigo Thiago Móveis Campos Lá em Londra, Minas Gerais Assim ó O leiteiro ganancioso Enganava a preguesia Misturava água no leite E para o povo vendia Enriquecendo depressa Dizia fazendo graça Música Não há nada nesse mundo que um homem quer e não faça Enquanto eu puxar o laje Aguando o pulso à vontade Não falta leite na praça Quando a chicota, chicota, chicota Segura que eu quero ver, meu irmão O dinheiro do seu louco Era num saco guardado E muito bem escondido Para não ser encontrado Mas ele tinha um macaco Que eu bem servava a trapaça Parece que ele dizia Música Chamando o piseiro, menino Música Lúdice de Deus Música Bora divulgar Música Tem que ter suíço Música Bora, bora, bora Vem, 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 vem E tá gostoso, vai E tá gostoso, vai Só tosando no piseiro da ladeira Vem comigo, vou levantar a poeira Chamando no piseiro Pra dançar tem que bolejo E vai dançando, vai pisando Tem poeira Levantando na ladeira Você desce na ladeira Você tá no piseiro da ladeira Nenhum que eu quero ser forte Chama a dança, vem, caí Tá gostoso, vai E tá gostoso, vem Só tosando no piseiro da ladeira E tá gostoso, vai E tá gostoso, vai Só tosando no piseiro da ladeira Chama na pressão Chama na pressão Tudo é bem Para divulgar Música E tá gostoso, vai E tá gostoso, vai Só tosando no piseiro da ladeira Vem comigo, vamos levantar a poeira Chamando no piseiro Pra dançar tem que bolejo E vai dançando, vai pisando E a poeira Levantando na ladeira Você desce na ladeira Você sobe no piseiro da ladeira Não sei o que é que pode E tá gostoso, vai E tá gostoso, vai Só tosando no piseiro da ladeira E tá gostoso, vai Só tosando no piseiro da ladeira Tá gostoso, vai, e tá gostoso, vai Só tosando no piseiro da ladeira Tem que ter pressão, papai Tudo é dele Quero mandar um alô A Elis Botique A melhor botique de gameleiras Toda vez que a gente briga Ela diz que vai embora Aquela bala me assurda Pronta do lado de fora Quando a gente quebra o pau Sempre eu fico e ela sai Fico doido de saudade Aí eu bebo pra caralho Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra caralho Bebo pra caralho Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo e dou trabalho Bebo pra caralho Bebo pra caralho Eu falei que ia ser diferente, meu irmão Isso é relíquia do Rodrigo Silva De repente ela volta toda cheia de alegria Nem parece que a gente brigou naquele dia Eu bota as bala pra caralho Dentro e pra cama a gente vai E depois de tanto logo Aí eu bebo pra caralho Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra caralho Bebo pra caralho Bebo pra caralho Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra caralho Bebo pra caralho Bebo pra caralho Tom bichote, tom bichote Tom bichote, tom bichote Chicota, chicota, chicota Eu falei que é diferente Dois pra caralho Dois pra lá Dois pra caralho E vamos nós Depois de uma semana em casa Quero três e diferente Uma coisa mais novinha dessas E anima a gente Toda vez que eu dou uma volta Quando eu chego A casa cai Outra vez aquela mala Aí eu bebo pra caralho Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra caralho Bebo pra caralho Bebo pra caralho Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra caralho Bebo pra caralho Bebo pra caralho Tom bichote, tom bichote, tom bichote Grava tudo ao vivo aí, Gilmar Rodrigues Júnior no Bahia na guitarra Papai é diferente Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra caralho Bebo pra caralho Bebo pra caralho Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra caralho Bebo pra caralho Bebo e dou trabalho Chicote, chicote, chicote Chicote, chicote Está Rodrigo Silva Eu bebo, aí eu bebo, aí eu bebo, aí eu bebo que eu bebo Tom bichote Tom bichote, chicote Tom bichote A folia de reis é a tradição, meu irmão, segura que eu quero ver Chicota, chicota, chicota Senhor e dono da casa, vai chegando a folia Vem beijar nossa bandeira, escutar a cantoria Vem beijar nossa bandeira, escutar a cantoria Ai, ai, ai Eu falei que ia ser diferente, meu irmão Olha, chicota, chicota, chicota Tome chatão, tome chatão, tome chatão Senhor e dono da casa, se não for muito gostoso Vem abrir a sua porta, porque nós viemos de pouso Vem abrir a sua porta, porque viemos de pouso Ai, ai, ai Isso é Rodrigo Silva, meu irmão Grava aí, neném da WN Estúdio Chicota, chicota, chicota Senhor e dono da casa, a folia vai saindo Fica com Deus nosso pai, a proteção do divino Ai, 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 ai Juno Bahia na guitarra, menino Segura que eu quero ver É diferente Chicota, chicota, chicota No povo eu agradeço a vocês mais uma vez Por tocar Rodrigo Silva na folia de reis Por tocar Rodrigo Silva na folia de reis Ai, ai, ai Eu falei que ia ser diferente, meu irmão E tome chote Chicota, 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 chicota E tome chote Alô, meu amigo Bia Mota Peças Lá no Anegador Lúdice CD Para divulgar Pegue depressão Pegue depressão Oh, sou do piseiro Aonde que eu vou E bem, neném, que eu tô solteiro Eu sou do paredão Me chama de apressão Eu gosto é do piseiro Eu gosto é do piseiro Eu gosto é do piseiro Vai pegar Vai pegar Passando, me falando Do ouvido da morena Agarradinho, separado Bem, menino Vem em mim, vem morena, a noite vai rolar E vamos sair, dia, vamos ostentar É o sol do piseiro que você ensa E hoje eu tô solteiro que nem hora pra chegar Eu gosto é do piseiro, eu gosto é do piseiro Eu gosto é do piseiro, eu gosto é do piseiro Eu gosto é do piseiro, eu gosto é do piseiro Eu gosto é do piseiro, já na bota vem papai Tem que ter pressão, menino Eu sou do piseiro, aonde que eu for o inimigo Eu tô solteiro, eu sou do paredão, me chama depressão Eu gosto, eu gosto, eu gosto, vem, vem, vem Eu gosto é do piseiro, eu gosto é do piseiro E vem comigo, vem morena que essa noite vai rolar E vamo lá em dia, e vamo estudar Eu sou do ofiseiro que você vai dançar Hoje eu tô solteiro, sem hora pra chegar E vem, e vem Eu gosto é do ofiseiro, eu gosto é do ofiseiro 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 Alô meu amigo Mike Gava Sítios Gava Compras e vendas de café Tamo junto Ela chicota, chicota, chicota Isso é Rodrigo Silva Alvinha É Rosa, Marieta e Aulerina Eu vou dançar com essas três meninas É Rosa, Marieta e Aulerina Eu vou dançar com essas três meninas É Rosa, Marieta e Aulerina, eu vou dançar com essas três meninas É Rosa, Marieta e Aulerina, eu vou dançar com essas três meninas E se a Rosa não quiser dançar, vou chamar a Marieta para receber um bar Quando eu tiver lá no meio das meninas, é Marieta, é Aulerina Quando eu tiver lá no meio das meninas, é Marieta, é Aulerina É Rosa, Marieta e Aulerina, eu vou dançar com essas três meninas É Rosa, Marieta e Aulerina, eu vou dançar com essas três meninas Juno, Bahia, na guitarra, menina é diferente Voz do Langu Tan, chicota, chicota, chicota É Rosa, Marieta e Aulerina, eu vou dançar com essas três meninas É Rosa, Marieta e Aulerina, eu vou dançar com essas três meninas E se a Rosa não quiser dançar, vou chamar a Marieta para receber um bar Quando eu tiver lá no meio das meninas, é Marieta, é Aulerina Quando eu tiver lá no meio das meninas, é Marieta, é Aulerina É Rosa, Marieta e Aulerina, eu vou dançar com essas três meninas É Rosa, Marieta e Aulerina, eu vou dançar com essas três meninas Segura a mão de produções, vai te tocar na estradinha, viu Chicota, chicota, chicota Chicota, chicota, chicota Me tome um shot Alô, meu amigo Valdecido, tá? Esse cê pode confiar, tamo junto, irmão Um ranchinho ao pé da terra, numa tarde de verão Eu vi uma camponesa, soltando arroz no quilão Seu corpinho de boneca, o seu rostinho perfeito Despeito e o sentimento de que mundo estava em meu pé Só capilão, só capilão Acompanha as batidas do meu pobre coração Só capilão, só capilão Acompanha as batidas do meu pobre coração Chicota, chicota, chicota Chicota, chicota Então me chote Aproximei da mocinha e pedi com muito jeito Moreno é tarde, bebê Até ter sede no peito De pressa me atender, trazendo minha água fria Só capilão, só capilão Só capilão Só capilão Acompanha as batidas do meu pobre coração Só capilão Só capilão Acompanha as batidas do meu pobre coração Então me chote Chicota, chicota, chicota Quando despedida a moça Vi a Alita Voltando pelo caminho Seus olhos me acompanhava Olhando pra trás eu vi Que ela não descansava Uma mão no pilão Com a outra me acenava Só capilão Só capilão Só capilão Acompanha as batidas do meu pobre coração Só capilão Só capilão Acompanha as batidas do meu pobre coração Então me chote Chicota, chicota, chicota É diferente meu patrão Isso é Rodrigo Silva Chicota, chicota, chicota Quero mandar um alô pra galera Quero mandar um alô pra galera do Cabiludo 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 a sua peça Bota nos carros pra frear Dois pra lá Dois pra cá E vamos nós Então me chote Na fazenda onde eu nasci Ali mesmo eu fui criado Na escola e na fazenda Onde eu fui matriculado A filha do meu patrão Sentava ali do meu lado Olá Juramos Juramos De nos casar E um do Ser amado Chicota, chicota Chicota, chicota R p pode Do, p pode To, irim, e do To, e to o, o xote Eu era bom empregado, querido do fazendeiro Aprendi a lidar com o gado, meu serviço era rapeiro Um cachorro policial eu tinha por companheiro E na hora do perigo o cão chegava primeiro É diferente, irmão, isso é relíquia do Rodrigo Silva, ouvir meu patrão E de ela em casamento, o velho disse que sim No dia do matrimônio, que dia lindo pra mim Mora em casa bonita, na frente um lindo jardim E tem a mulher mais linda pra viver perto de mim Um dia a mulher falando, escuta o que eu digo agora Não quero mais o cachorro na casa que a gente mora Vai ter que matar o cão, se não quer eu vá embora Chamei o pobre cachorro pra matar na mesma hora Eu peguei minha canoa, o cachorro acompanhou Chegando na corredeza, minha canoa virou O meu sedido sumiu, porque a água me afogou Estava quase morrendo, o cachorro me salvou Eu ia matar o trão como se fosse um inimigo Mas foi ele que salvou-me daquele triste perigo Hoje eu sou muito feliz E com alegria eu digo Eu tenho uma mulher amada e também um cachorro amigo É só pegar a mulher ali e chamar no forró Vitão Lichote Dois pra lá, dois pra cá e vamos nós Tchau Maria, Maria Helena Tchau Maria, Maria Helena Te amar eu não posso te deixar, eu tenho pena Manda um forte abraço da CR Divulgações Vai lá chicota, chicota, chicota Nosso amor é proibido, não podemos continuar Nosso amor é proibido, não podemos continuar Tem uma linda filhinha e uma esposa pra cuidar Tem uma linda filhinha e uma esposa pra cuidar Tchau Maria, Maria Helena Tchau Maria, Maria Helena Te amar eu não posso te deixar, eu tenho pena Te amar eu não posso te deixar, eu tenho pena Segura que eu quero ver Segura que eu quero ver Isso é Rodrigo Silva Rodrigo, meu irmão É diferente Cada chicota, chicota, chicota Nosso amor é proibido, não podemos continuar Nosso amor é proibido, não podemos continuar Tem uma linda filhinha e uma esposa pra cuidar Tem uma linda filhinha e uma esposa pra cuidar Tchau Maria, Maria Helena Tchau Maria, Maria Helena Te amar eu não posso te deixar, eu tenho pena Te amar eu não posso te deixar, eu tenho pena Segura que eu quero ver, mas não É só no chicota, chicota, chicota Dois pra lá, dois pra cá e vamos nós Dança, dança, dança Então me chote, vem Puxa meu patrão Mandar um forte abraço ao meu amigo Cleito Lacerda Vamos junto, meu irmão Eu me dei 20 mil réis pra pagar dois e traseiros Dezessete, setecento, você tem que me voltar Dezessete, setecento, dezessete, setecento Dezessete, setecento, dezessete, setecento Dezessete, setecento, dezessete Dezessete, setecento, dezessete, setecento Conheço geografia, sei até multiplicar Tem 20 mantos pra pagar 3 em 300 17, 700, você tem que me votar É 17, 700, 16, 700 17, 700, 16 Se eu lhe tem 20 mil reais Pra pagar 2 em 300, você tem que me votar É 17, 700, 17, 700 16, 700, 17, 700, 16, 700 Puxa meu patrão Chicota, chicota, chicota Valeu Zahia, segura Zahia Eu sou o Zahia, curtindo lá em galeleira Vitão no shot Eu lhe dei 20 mil reais Pra pagar 2 em 300 17, 700, você tem que me votar É 17, 700, 16, 700 17, 700, 16 Se eu lhe dei 20 mil reais Pra pagar 3 em 300, você tem que me votar É 17, 700, 16, 700 17, 700, 16, 700 Sou depromado e percutei academia Conheço geografia, sei até multiplicar Dei 20 mantos pra pagar 2 em 300 17, 700, você tem que me votar Sou depromado e percutei academia Conheço geografia, sei até multiplicar Dei 20 mantos pra pagar 3 em 300 17, 700, você tem que me votar É 17, 700, 16, 700 17, 700, 16, 700 Se eu lhe dei 20 mil reais Pra pagar 2 em 300 17, 700, você tem que me votar É 17, 700, 16, 700 17, 700, 16, 700 Puxa, meu patrão Chicota, chicota Júlio, Bahia, Liguita, terra, meu irmão Eu falei que é diferente Tem que respeitar os moleque Chicota Grava aí, Gilmar Rodrigues Isso é Rodrigo Silva, ao vivo Eita o bichão, tipo Chicota, 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 chicota Agora essa pedra em bode, Gilmar Agora a sonfona do barrerinho Então bichote A lousaíia pode segurar com a sua fé Bichote Pesta a sonfona que é a escandalha Chicota, chicota, chicota Agora essa guia Se errar aqui eu vou deixar do jeito que tá Chicota que a guia gravando ao fim Aê, Bé de Bó Joaquim Sussarana chegou já pra dançar corró Bora um Twelve 歌, Biche, Bé de Bó Salt Rrrrrrrrrrrrr Rrrr Rrrrобрrrrrr Rrrrrı REEEEEEE Jumar Rodrigues gravando tudo a mim E aqui é o Viver, irmão Não tem playback não, é só no dedo Chicota, chicota Então me chate Agora essa pede mora, irmão Agora essa escandalha aqui Vitor Michote Rodrigo Silva Vim Eu já pedi tudo pra não te perder Liguei com o mundo, lutei por você Já passei a noite aqui trancado nesse apartamento A saudade pernizando tudo no meu pensamento Já passei a noite te esperando na minha janela Já passei a noite desejando ter você aqui Eu preciso desse amor comigo, vou ficar com ela Dá um jeito, rasga o meu peito, vem cuidar de mim Nem que seja uma noite apenas, cuida de mim Dá um jeito, rasga o meu peito, cuida de mim Me cuida de mim, vem me tirar dessa saudade Pedaço de felicidade, meu pecado, meu sofrer Me cuida de mim, vencer de novo o meu sorriso A eva do meu paraíso, meu anjo azul, meu bem querer Eu falei que ia ser diferente, meu irmão Segura que eu quero ver Eu já perdi tudo pra não te perder Briguei com o mundo, lutei por você Já passei a noite aqui trancado nesse apartamento A saudade pernizando tudo no meu pensamento Já passei a noite te buscando na minha janela Já passei a noite desejando ter você aqui Eu preciso desse amor comigo, vou ficar com ela Dá um jeito, rasga o meu peito, vem cuidar de mim Nem que seja uma noite apenas, cuida de mim Dá um jeito, rasga o meu peito, cuida de mim Vem cuidar de mim, vem me tirar dessa saudade Pedaço de felicidade, meu pecado, meu sofrer Vem cuidar de mim, vencer de novo o meu sorriso A eva do meu paraíso, meu anjo azul, meu bem querer Vem cuidar de mim, vem me tirar dessa saudade Pedaço de felicidade, meu pecado, meu sofrer Vem cuidar de mim, vem ser de novo o meu sorriso A eva do meu paraíso, meu anjo azul, meu bem querer Ela chicota, chicota, segura que eu quero ver Meu irmão, esse é Rodrigo Silva, vir Vamos fazer mais um Apaixonada Olha Rodrigo Silva aqui Se foi e nem decidir pediu de mim E você pôs um fim naquele nosso amor Se foi deixando as marcas da solidão Perdi meu coração Sozinho eu fiquei Já tentei te esquecer Mas não volto atrás Mesmo sofrendo Eu não te quero mais Já tentei te esquecer Mas não volto atrás Mesmo sofrendo Eu não te quero mais Pode chegar pra cá pra dançar o forró Cleitão manda avisar que tem um uísque pra vender também aqui Se foi e nem decidir pediu de mim E você pôs um fim naquele nosso amor Se foi e nem decidir pediu de mim Se foi e nem decidir pediu de mim Deixando as marcas da solidão Perdi meu coração Sozinho eu fiquei Já tentei Já tentei te esquecer Mas não volto atrás Mesmo sofrendo Eu não te quero mais Já tentei te esquecer Mas não volto atrás Mesmo sofrendo Eu não te quero mais Isso é Rodrigo Silva ao vivo Iê, 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 naná Pode chegar pra cá Manda um forte abraço ao supermercado Palmeiras Lá em Loutra, Minas Gerais Bola chicota, chicota, chicota É diferente menino Assim ó Eu vou dar um cheiro No seu cangote E depois um beijo E depois um beijo Nessa boquinha Não existe no mundo Paixão mais forte Do que o meu amor Por essa coisinha Eu vou dar um cheiro No seu cangote E depois um beijo Nessa boquinha Não existe no mundo Paixão mais forte Do que o meu amor Por essa coisinha Eu queria beijar O seu corpo todinho E depois te agarrar Te dar muito carinho Se você me quiser Amor eu vou Enlouquecer Sabe por que Sabe por que Eu amo você Vem Eu vou dar um cheiro No seu cangote Gravando ao vinho Gravando ao vinho E depois um beijo E nessa boquinha Não existe no mundo Paixão mais forte Do que o meu amor Por essa coisinha Segura Segura Que é rosto E dos frio É diferente Mas não Vai dar chicota 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 Eu vou dar um cheiro No seu cangote E depois um beijo Nessa boquinha Não existe no mundo Paixão mais forte Do que o meu amor Por essa coisinha Eu queria beijar O seu corpo todinho E depois E depois te agarrar Te dar muito carinho Se você me quiser Amor eu vou Enlouquecer Sabe por que Eu amo você Vem Eu vou dar um cheiro Chama Olha chicota 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 E depois um beijo Nessa boquinha Não existe no mundo Paixão mais forte Do que o meu amor Por essa coisinha Eu vou dar um cheiro Chama 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 Alô meu amigo Breno Souza Ela é Almenara Olha Rodrigo Silva aqui VT 2023 Pra galera curtir dançar Ai 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 Nos acaso foi embora Quem vem morar comigo Foi a solidaão E machucou demais O meu coração Eu já perdi quase tudo Eu só tinha esquecido Já que não vazia voltar Eu vou beber Tô bebendo demais, sofrendo demais E o dono do bar falou pra mim que não vai mais me vender Tô bebendo demais, sofrendo demais E o dono do bar falou pra mim que não vai mais me vender Senão eu vou morrer E tira o pé, tira o pé E lembra que ele foi embora, quem vem morar comigo foi a solidão E machucou demais meu coração Eu já pedi quase tudo, tentando te esquecer Já que não vai voltar eu vou beber Tô bebendo demais, sofrendo demais E o dono do bar falou pra mim que não vai mais me vender Tô bebendo demais, sofrendo demais E o dono do bar falou pra mim que não vai mais me vender Tô bebendo demais, sofrendo demais E o dono do bar falou pra mim que não vai mais me vender Tô bebendo demais, sofrendo demais E o dono do bar falou pra mim que não vai mais me vender Se não eu vou morrer Pode ser mais a cachaça pra mim, dono do bar Rodrigo Silva no forró Rodrigo Silva no forró Vitor Richote Falou DJ Osma e Silva O DJ mais sertanejo do Brasil O DJ mais sertanejo do Brasil Luz de CD Essa é moral, hein? Bora divulgar Ô mulher, desse jeito todo homem quer Com esse cheirinho gostoso de arrepiar Você me deixa louco Eu vou me apaixonar Morena bonita, morena danada E mexe gostosinho, empinando uma rafa Olha o swing, olha o swing do papai Assim ó, vem comigo, vem! Ô mulher, desse jeito todo homem quer Você é brilhante, você é demais Quanto mais eu morro, mais eu quero mais Sem você, morena, eu não vivo mais Morena bonita, morena danada E mexe gostosinho, empinando uma rafa Olha o swing, olha o swing, vem comigo, vem! Luz de cerveza, essa é moral, hein? Olha o swing, papai! Senti o batidão, senti o batidão De rolê na minha picape, bota pra tremer o jão Senti o batidão, senti o batidão De rolê na minha picape, bota pra tremer o jão Bora luz de cerveza Hora de rô, Gabriel Senti o batidão, viu? Oi, novinha, vem comigo ver essa Na pegada desse som, vem quicando sem parar E vamo nessa, vamo, vamo lá Nessa hora do piseiro, vai cantar A festa é milerada, e bota pra queimar No som da minha picape, tá quicando sem parar Senti o batidão, senti o batidão De rolê na minha picape, bota pra tremer o jão Senti o batidão, senti o batidão De rolê na minha picape, bota pra tremer o jão Não fala não, viu? Tô descontando esse negócio E sente o batidão, sente o batidão De rolê na minha picape, bota pra tremer o jão Senti o batidão, senti o batidão De rolê na minha picape, bota pra tremer o jão Oi, novinha, vem comigo ver essa Na pegada desse som, vem quicando sem parar E vamo nessa, vamo, vamo lá Na hora do piseiro, vai cantar A festa é milerada, e bota pra quebrar No som da minha picape, vai quicando sem parar Senti o batidão, senti o batidão De rolê na minha picape, bota pra tremer o jão Senti o batidão, senti o batidão De rolê na minha picape, bota pra tremer o jão É luz de cedeiro Essa é moral, hein? Bora divulgar Ó, que bom, bora balançar Vamo botar pra gerar, viu? Ó, rapada Um negócio bom Eu te falei, novinha Te chamando a pressão, na pegada do rapaz Vou mostrar como é que bate Já estou embriagado, mas a noite vai ser mais Bem assim, bem assim É dois pra lá É dois pra cá Vamo botar pra gerar Vamo botar pra gerar É dois pra lá É dois pra cá Vamo botar pra gerar Vamo botar pra gerar A pegada é segura e o porrom é de lascar Eu vou ser aqui E vamo botar pra gerar Hoje é dia de fá Sem ter hora pra chegar Chama-te a pressão, na pegada do rapaz Vou mostrar como é que bate Já estou embriagado, mas a noite vai ser mais Vem É dois pra lá É dois pra cá Vamo botar pra gerar Vamo botar pra gerar É dois pra lá É dois pra cá Vamo botar pra gerar Vamo botar pra gerar A pegada é segura e o porrom é de lascar Eu vou ser aqui E vamo botar pra gerar Hoje é dia de fá Sem hora pra chegar Bem de novo O negócio bom É uma lapada de forró Alves, viu? Debaixo do pé de manga, menino Bora balançar, senhora O puto que pariu A mulher descobriu O rolê que eu faço Na fina de semana Eu falo pra ela Que eu vou no bar Eu tô no bar Dá skin pra me divertir Mas eu tô no bar Eu tô no bailão Reflete o paredão Boto no tremer o jão Eu tô com uma novinha Aqui do meu lado Novinha maluca Novinha safada Novinha danada Ela desce, desce sem parar Vai a saquinha do papo, papo E vai quicando sem parar Mas ela empina a raba E vai jogando sem parar Deco a saquinha do papo, papo Ela vai quicar Bora! Ao vivo de baixo, bem demais! O puto que pariu Ela descobriu O rolê que eu faço Na fina de semana Eu falo pra ela Que eu vou no bar Eu tô no bar Dá skin pra me divertir Mas eu tô no bar Eu tô no bailão Reflete o paredão Botando o tremer o jão Eu tô com uma novinha Aqui do meu lado Novinha maluca Novinha safada Novinha danada E ela desce, desce sem parar Seu coitinho do papo, papo Vai quicando sem parar Mas ela empina A raba e vai jogando sem parar Olha, seu coitinho do papo, papo Vai quicando sem parar Bora pra cima, menino! Os corações apaixonados, menino! Vambora balançar É na pegada do forró Vou me declarar Menino, eu te amo pra sempre Eu vou te amar Menina linda, eu te amo Menina linda, eu te quero Sem você não sei viver A cada dia mais eu te quero É na pegada do forró Não fico só Menino, eu te amo pra sempre Eu vou te amar Na pegada do forró Não fico só Menino, eu te amo pra sempre Eu vou te amar Bora balançar! Olha a pegada aí, viu? Os corações apaixonados Vambora balançar É na pegada do forró Vou me declarar Menino, eu te amo pra sempre Eu vou te amar Menina linda, eu te amo Menina linda, eu te quero Sem você não sei viver A cada dia mais te quero É na pegada do forró Não fico só Menino, eu te amo pra sempre Eu vou te amar É na pegada do forró Não fico só Menino, eu te amo pra sempre Eu vou te amar Ao vivo Bora divulgar Bora balançar Na sombra selvagem A bravura em um coração O frio e o medo Se mistura na escuridão O calor nos teus braços O refúgio da solidão A beleza deste olhar Acalmando o meu coração Ela se foi Como a noite se vai Verde luz e sustentando o meu coração Não se ouve em paz Na sombra selvagem A bravura em um coração A bravura em um coração Meu coração Ela se foi Como a noite se vai Perdidos e sussurros Não se ouvem mais Na sombra selvagem A bravura em um coração A bravura em um coração O frio e o medo Se mistura na escuridão O calor nos teus braços O refúgio da solidão A beleza deste olhar Acalmando o meu coração Ela se foi Como a noite se vai Perdidos e sussurros Não se ouvem mais Não se ouvem mais Não se ouvem mais Não se ouvem mais